Olha, a sustentabilidade andando junto com a comunidade. Ó, tem coisa melhor que isso? Ah, lógico que não. Existe em Araçatuba uma horta que ganhou dois prêmios. Um em nível nacional e o outro internacional. Essa horta é administrada pelos moradores do bairro Araçatuba G. Eles plantam para o próprio consumo e aí o que sobra, né, o excedente lá, e o mais impressionante, eles acabam, né, repassando, mas o mais impressionante é que a horta está em um local que no ano passado, ou lá no passado, não no ano passado, mas no passado, foi um verdadeiro lixão a céu aberto. Olha só. Vamos juntos conhecer essa matéria que o Flávio Zane traz agora para a gente. Pode colocar no ar. Vamos lá, Flavinho. Fica até difícil de acreditar, mas há alguns anos este espaço era um terreno baldio, repleto de lixo. O pessoal aproveitou um terreno vazio, né, que pegaram e começaram a jogar resto de coisas, entulho, madeira velha. Então aí começou a juntar rato, barato, escorpião. Há dois anos e meio, por iniciativa dele, o lixo deu lugar a uma horta. Na verdade, é um projeto maior, que envolve 17 famílias. Cada uma tem seu canteiro para plantar o necessário para o consumo e vender o excedente. A Rosana tem alguns espaços e aproveita da melhor maneira possível. Explica para mim que esse aqui é o seu canteiro. Esse é meu canteiro, é. Nossa, você tem muita variedade aqui, não é? Tenho, tenho coentos, cebolinha, alface crespa, saladinha, alface lisa, alface americana, couve, manteiga, essa. Nossa, couve e manteiga, eu adoro. É uma delícia, essa é muito boa. Rosana, peraí, aqui na sua mão tem o que disso aqui? Giló. Giló? É. Você gosta de Giló? Eu chamo Giló. E esse Giló também é do seu espaço? É do outro canteiro que eu tenho, é a Giló, brinjela, tem pé de repolho. Nossa, tem muita coisa. Tem os pezinhos de morango para as crianças, que eu comei os meus negrinhos. Aqui, né? Que legal. E vem cá, você tem que cuidar todo dia? Todo dia. De manhã e à tarde eu venho aqui. Nas horas vagas, né? Porque eu trabalho, sou faxineira diarista e eu venho para cuidar. E você também está desde o começo? Estou desde o começo aqui. Quer dizer, você viu como era antes esse espaço aqui? Ih, era cheio de lixo, né? Em Túlio, o pessoal jogava tudo aqui, aí o Rodrigo lutou, lutou para conseguir isso aqui. O senhor José é vizinho da horta e por causa do projeto, ele virou verdureiro. A oportunidade de melhorar de vida e ainda poder plantar para a própria família emociona este homem. Aí, é uma alegria demais isso aqui, rapaz. Eu não estou tão emocionado com isso aqui. Porque quem viu isso aqui e quem vê hoje, pelo amor de Deus, isso aqui era... Eu imagino olhando para você aqui, me entrevistando, porque isso aqui era um lixão. E hoje se torna uma realidade. O trabalho aqui no projeto deu tão certo que uma fundação nacional premiou a horta e a iniciativa do Rodrigo. Entre 23 estados apoiados por esta fundação, o projeto desta horta, em Araçatuba, foi considerado o melhor do Brasil. O reconhecimento garantiu o apoio da fundação, o que melhorou a estrutura do local. O prêmio levou em conta a convivência que constrói, ou seja, a união das famílias para a manutenção da horta. Nós fizemos várias reuniões, que foi um projeto com a convivência que constrói. O objetivo deles é o quê? Que nós nos unamos. Para quê? Para que as pessoas trabalhem em conjunto. Aí, todo mundo... Eles fizeram sete meses de reuniões com a gente. Aí, fez um investimento aqui. Hoje, essa parte de alambrado, foi o investimento deles. A parte de cobertura, que é o sombrito. Foi eles que investiram tudo isso aí na gente. A gente veio de São Paulo e investiu tudo isso aí aqui. O bom resultado levou a fundação a inscrever o projeto em outro prêmio, que envolve 13 países. E a horta foi premiada novamente. Desta vez, ficou em sexto lugar, em um ranking com mais de 40 projetos. Então, é muito gratificante. São investimentos milionários que tiveram lá. Coisas grandes mesmo. E nós conseguimos, com um investimento bem menor, conseguimos ficar em sexta colocação. Graças ao investimento deles, né? Duas premiações, 17 famílias e incontáveis verduras, frutas e legumes plantados. Um dia, tudo isso foi um verdadeiro lixão a céu aberto. Hoje, é o orgulho deste bairro. O que elevou a autoestima dos moradores. É muito importante, viu? Porque, assim, isso aqui pra mim foi uma terapia, né? Foi num tempo que eu estava começando a entrar numa depressão. Aí, eu começava a ficar ruim e eu vinha pra cá. Cuidar, plantar, aguar, tirar mato. Então, isso aqui também foi uma terapia. E eu fico muito feliz, porque também tem os amigos, né? A gente fez muita amizade, tudo unido. A gente é todos unidos, um com o outro aqui. Conversa, brinca. Então, aqui passa o tempo, aqui é muito bom. Tchau. 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 Tchau.